Eu acordo cedo, me arrumo e vou pra escola. De tarde, a batalha continua. Chego na rede, lá pelas duas da tarde. E lá, junto com o pessoal, vejo coisa que já aprendi na escola. E vejo muito mais. Cansa muito, mas vale a pena. O que vejo aqui, acabo indo melhor no colégio. Tirando nota alta, entendendo melhor. Mais pra frente, vou tentar entrar num colégio mais forte. Tem gente de lá que já conseguiu. Eu até conheço e vou me esforçar pra conseguir também. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri